Olá, eu sou a Karine e esse é o nosso canal Casamento em Construção Venho hoje com mais um vídeo em colaboração com a Bia do canal Mais Mãe em Casa Eu vou ensinar aqui hoje pra você uma receita super simples, fácil e gostosa Você vai ver durante o vídeo que eu fiz rapidinho mesmo Então bora lá comigo assistir esse vídeo, tomara que você goste, que você faça em casa E depois que assistir esse vídeo aqui, lá no canal da Bia, Mais Mãe em Casa Vai estar o link aqui embaixo, terá uma receita também deliciosa pra você fazer em casa Então vai ter duas receitinhas, essa aqui e a lá no canal da Bia Tô bem enrolada porque eu tô correndo aqui, senão eu roubei a corda Cuida amiga! Vamos lá, começar a temperar a carne com a sua lasanha Você vai temperar a carne do jeito que você quiser, eu vou usar o que eu tenho aqui Vou usar o cheiro verde, colorau, esse temperinho e a carne tá aqui Vou levar tudo pra panela Vou colocar aqui na panela, daqui a pouco eu volto Nossa carne já está cheirando, muito cheirosa, muito cheirosa Eu só coloquei mesmo o cheiro verde, o temperinho, o colorau Vou colocar daqui a pouco, esse molho de tomate É tradicional mesmo, você coloca o que você quiser Eu vou usar esse dessa marca que eu gosto muito, que é a Quero Cortei agora Eu vou esperar cozinhar mais um pouco Pra colocar esse extrato aqui dentro Levantou o fervor, eu já coloquei o extrato, tá muito cheiroso Aí já arrumei aqui a bandeja e a massa do pastel também já tá aqui E eu vou colocar uma camada de carne, uma camada de massa, o queijo A mesma coisa sempre, até encher a forma Se você tiver uma forma quadrada, é melhor Porque eu não tenho, eu vou fazer na minha redonda mesmo Já liguei o forno também, a 180 graus Uma camada de carne, agora eu vou colocar a massa e o queijo Eu não vou usar presunto, porque aqui em casa a gente não tá comendo presunto E queijo A zoada é a Bela cantando com o Ruben Prontinho, agora vai pro forno Coloquei aqui nessas partes de queijo E ali é o molhinho que sobrou Agora vai pro forno, daqui a pouco eu volto com ele e pronto Então a nossa lasanha Agora eu vou tirar aqui um pedaço e colocar no prato Lasanha pronta E eu só como com o Ruben no covo Minha receitinha, né? Uma delícia, muito simples de fazer Você viu aí que eu fiz na correria Tem até algumas partes que o Ruben tá chorando Ele tá no braço do papai E eu tava fazendo a comida, era domingo Aniversário do Isaías, que é o meu esposo E eu queria muito compartilhar com você essa receita Então espero que você tenha gostado Se não deixou ainda o teu joinha Deixa aí, porque eu acho que eu mereço, né? E se não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Se não foi ainda no vídeo da minha amiga Corre lá pra também ver a receitinha que ela fez Super simples e gostosa Deus te abençoe a tua casa A paz do Senhor E até o nosso próximo vídeo Tchau Se fizer em casa Me conta aqui embaixo Nos comentários Eu vou gostar de saber O que o seu esposo achou dessa receita Depois me conta, tá amiga? O que o seu esposo achou dessa receita O que é isso?